Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Então gente, o vídeo que eu vim gravar hoje é vídeo dos recebidos que, se vocês viram o meu vídeo anterior, que eu postei, foi falando sobre o Blogs em Rio, que eu fui uma das selecionadas entre 120, entre muitas né, mas 120 foram selecionadas para estar comparecendo e teve muitos brindes, muitos sorteios, muitas coisas. E eu fiquei muito feliz por me ter participado e eu vim mostrar hoje, vim fazer um vídeo assim rapidinho para vocês, os recebidos que eu ganhei, que eu amei todos, foi muito bom, eu conheci muita gente, conheci muitas meninas maneiras, pude ter o prazer de conhecer algumas blogueiras que eu era louca para poder conhecer, então foi muito bom. Então vamos começar, vamos parar de história, vamos começar. Então vamos lá, vamos começar pela embeleza, tá, com esse aqui. O shampoo e o condicionador, esse aqui, da Detox, 5. Gente, eles são muito cheirosos, muito cheirosos, esses dias eu experimentei, eu experimentei já, são muitos, muitos bons. E vieram também, umas amostrinhas, estão vendo? Algumas amostrinhas, alguns produtos, que eu vou experimentar todos, sou louca para experimentar todos. Vieram bastante amostrinhas, tá vendo? E esse, essa coisa maravilhosa aqui, que é o Detox 5-Depantenol. Que é parecido com o Depantol, que vem assim, nesse vidrinho assim, estão vendo? Estão louca para experimentar, porque eu ainda não experimentei. E mais esse Silicone Shine. Então é isso. É o que vem. Amei. Obrigada, DLF. Fiquei muito, muito feliz em receber essas coisas. Amei. E da Lady Scarry, que foi uma das patrocinadoras também, do evento, veio. Essa máscara aqui, deu para focar. Gente, ela tem um cheiro maravilhoso. Que fragança. Eu também ainda não usei. Eu não usei porque eu estava querendo fazer o vídeo de receber dos primeiros, falando depois, depois vai ter várias resenhas, depois vem o Paulzinho, explicando, falando todos sobre os cremes, explicando, né? Também amei. Vem um shampoo, esse vizinho aqui. É um shampoo suave. Não estou louca para experimentar. E veio essas amostras, vizinhos. Estão vendo? E essa. E essa. Essas vizinho aqui. Gente, e esse maravilhoso, porque esse aqui eu usei. Esse daqui eu usei. Que é aquele que você mistura a tampinha com um pouquinho de água e ele vira um creme, gente. Um creme. Ele é maravilhoso. Ele é ótimo. Eu estou louca para experimentar em mim, porque eu experimentei na minha punhada. Ela amou. Finalmente, foi isso. Também, da Bela, adesivos para unhas. Gente, ela mandou, eles mandaram. Aí também veio o foudizinho. Tá vendo? Os foudizinhos. E olha quantas películas de união. Cada uma mais linda. Gente, eu amei esse latino. Não sei se está bem para focar. Olha, gente. Cada uma mais linda do que a outra. Viu? Muitas. Muitas. Ah, esse aqui é o cartãozinho deles. Tabela, adesivos impressos. E vieram mais essas três aqui. Gente, olha essa daqui. Que coisa mais linda. Aqueles desenhozinhos bem antigos. Tavam feitos com aqueles pinguinhos. Eu amava fazer esses desenhos. Minha punhada fazia muito bem minha unha com eles. Olha, esses daqui também. Eu amei. Apaixonada. E também, gente, da Cimed. Ela mandou essas coisinhas. Ela mandou esse shake aqui. É o redutor de medidas, né? Não sei se eu vou tomar não. Porque eu já estou bem magrinha. Agora, gente, essa aqui eu fiquei apaixonada. Porque eu já tenho certa idade, né, gente? Já passei os 40. Se dos 40. Dentro. Vem essa pomada aqui. Que ela é cicatrimédia. Que ela é um creme de hidratante para rugas. E linha de expressões. Eu necessito muito. E também, aqui dentro, vem essas cáplicas. Que são colágenos. Pra poder ajudar, né? Eu... Amei tudo. Gente, estou apaixonada por isso aqui. Estou louca pra começar a usar. E aqui também vem... Isso da Cimed. Veio esse aqui. Que é um sabonete íntimo. Para nós mulheres que sempre estamos precisando. E veio também... Essa luva de silicone. Para as nossas mãos índice e maravilhadas. Gente, também teve a aspa. Adoro os produtos da aspa, gente. Amo, amo, amo. Que foi esse fixador de penteado. Que é que é normal. E é jato seco. Que eu vou experimentar nesse meu novo jubão aqui. Pra ver se é bom mais tempo. Cara, vai ser muito bom. Até porque os produtos da aspa são maravilhosos. Aí agora o outro que estou apaixonada, gente. É esse sprayzinho de maquiagem. Pra fixar a maquiagem. Pra maquiagem durar mais tempo. Também amei. E dentro aqui dentro veio o foldezinho. Falando sobre todos os produtos. Porque eu não parei ainda pra ler. Mas depois eu vou ler com calma. Um por um. Eu estou louca pra... Pra aquele... Pra aquele spray. Pra as pernas. Pra tampar as varizes. Perfecidas. E também, gente. No dia... No dia do evento. Estava a Pixie. Que a Lange nos proporcionou com várias fotos. Estava a cabine lá. Pra gente poder tirar foto. E foi maravilhoso, gente. Eu tirei essa fotozinha aqui. Essa aqui eu tirei sozinha. Eu amei. Vocês reparam que eu estava... Loira. Eu gosto de mudar, gente. Eu adoro mudar. Adoro... Sou meia camaleoa. Um dia eu estou com uma cor... Eu estou com o cabelo liso. Cabelo liso. Sou assim. Sou desse jeito. E com essa... Minha lindinha aqui, uma amiguinha que eu fiz lá. Que é a Evelyn. Evelyn Queiroz. Uma fofa, gente. Eu amei, amei, amei. Espero revê-la o mais próximo possível. Gostei muito, muito dela. Então, foi isso aqui. Essas fotos que eu tirei. E teve mais outras fotos que ficaram no site. Que eu postei na minha página e tal. Ah, também vieram esses dois reparadores de pontas. Que é da Senabel. Sanabel. Isso aqui. Que é intensificador de brilho. Que são reparadores de ponta. Esse, gente, de chocolate. Gente, que delícia. É esse cheiro de chocolate. Eu amei. Os dois são da Senabel. E foi isso, gente. Os recebidos. Eu achei que foram bastante coisas. Teve sorteios. Teve... A marca Mary Kay também distribuiu várias coisas. A Vult também. A Oceânia também estava lá. Mas esses produtos de maquiagem foram mais sorteios. E a pessoa aqui não tem sorte para sorteio. Não tem. Foram muitas, muitos sorteios. Foram muita coisa, muita coisa. Mas eu não ganhei nada. Porque eu não tenho sorte para sorteio. Mas eu já fiquei feliz com tudo isso. E tem que eu recebi. Eu fiquei apaixonada. Então é isso, gente. Hoje é sexta-feira. É, hoje é sexta-feira. Estou gravando esse vídeo de sexta-feira. Domingo agora tem o Novo Encontrinho. Que é o Blog em Rio. É bem patricinha. Que vai acontecer no mesmo local. E eu me inscrevi. Uhul. Fui selecionada. Estarei lá de novo. Conversei mais pessoas. Fazer... Interagir com as pessoas. Isso é muito bom fazer amizade. Eu estarei lá. Aí eu estarei gravando um vlog. Mostrando para vocês. Tudo, tudo. Como vai ser. E é isso, gente. Ah, para quem quiser, de repente, perguntar qual batom que eu estou usando. É esse aqui da Yasmin. Ele é super, super seco. Ele é bom. E dura bastante. O número dele é o 01. Não sei se dá para vocês verem aqui. O número dele é 01. Gente, Yasmin tem uns produtos muito bons. Apesar de ser muito barato. Mas tem uns produtos muito bons. Ele é totalmente seco. Ele é totalmente seco. Vou fazer um só ótimo aqui para vocês. Olha a cor linda dele. Eu só estou apaixonada por esse batom. Gente, desculpa. Porque eu tinha que estar olhando para cá. Mas a pessoa não está acostumada a fazer gravação. Aí olha para um lado, olha para o outro. Não sabe para onde olha. Mas uma hora eu chego lá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não se inscreveram no canal. Se inscrevam. Take likezinho para ajudar a mic aqui. E é isso. Então, domingo tem mais eventos. Com domingo tem mais encontrinho. Vou tentar gravar tudo que eu puder para vocês. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vou deixar minhas redes sociais aqui no bloquinho de informações. Para vocês poderem me seguir lá no Insta. A minha fanpage. Meu face. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. E um beijo. E até o próximo. Beijo, gente. Tchau.